Aqui na companhia do meu querido Fábio Porchat, obrigado por estar novamente aqui no Divango Tural. E num momento tão especial aqui, que hoje está estreando, agora que são elas, um texto escrito, dirigido por você. Queria que você falasse da emoção de estar com essas três atrizes, que de certa forma também acompanharam toda essa trajetória sua em teatro, cinema e televisão. Não, é uma maravilha eu ter três comediantes tão talentosas, engraçadas, mulheres que fazem comédia assim de primeira e poder dar os meus textos nas mãos delas, assim. Porque no fim das contas, a gente escreve, ele é meio o nosso filhote. Quando a gente entrega na mão certa, é perfeito. A Maria Clara, eu já sou fã há muito tempo, desde quando eu comecei a escrever pra Globo, meu lugar que eu fui escrever, fui no Zorro Total, pra Maria Clara. A Julia, a minha parcela de cena, fazendo meus esquetes no Porta dos Fundos. E agora a Priscila, uma outra geração que estou namorando e que está fazendo stand-up, coisa que eu faço também. Então juntar essas três pra fazer o povo dar risada é a melhor coisa que faz. E a estrutura da peça são esquetes, né? Isso, são cenas curtas, são dez cenas curtas sobre o cotidiano, o dia-a-dia. Elas se revezem em personagens de todos os tipos, homem, mulher, tanto faz. São cenas atemporais, a gênero, quem não tem uma amiga supersticiosa que acredita um pouco em tudo? Ou alguém muito otimista, que acha que tudo vai dar certo o tempo todo? Então a gente brinca com essas situações e acaba falando um pouco do cotidiano, a gente acaba rindo da gente mesmo. Ah, é perfeito. E queria também fazer, recentemente agora, por esse dia, a gente teve a estreia do seu filme Evidências do Amor, com a Sandy. Esqueceu falar um pouquinho também da emoção de paralelamente estar nesse grande lançamento no cinema. Esses lançamentos ao mesmo tempo, né? 11 de abril estreia Evidências do Amor no cinema de todo o Brasil e agora estreando a peça, agora que são elas. O filme é uma comédia romântica que eu faço com a Sandy, muito gostoso, muito divertido, ao mesmo tempo amoroso. Acho que vale a família toda assistir. E essa peça que é uma peça para matar o povo e dar risada. Então dá para ver ao vivo e dá para ver na telona. Obrigado. Agora convida os amigos do Divan Cultural. Bom, pessoal do Divan Cultural, agora que são elas, hein? Guarda isso aqui. Essas três aqui vão fazer você dar risada de verdade. Muito obrigado, tá? Até mais.